Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande é fieiro e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande é fieiro e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 26 de abril Levando para vocês os seguintes destaques Proprietários rurais são orientados sob prevenção aos incêndios em Mato Grosso do Sul Ociosidade nos frigoríficos passa de 60% com a rouba cara e falta de animais Câmara deve discutir em breve licenciamento ambiental e regularização fundiária Bovino Cultura de Corte é responsável por 50% dos empregos na agropecuária em Mato Grosso do Sul E Porto Murtinho vai exportar mais do que o dobro de soja nesta safra Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura Fertilizantes, sementes defensivos do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade A Agrojangada, Lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60 Fone 34515400 Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027 Fone 34105400 Naviraí, Rua Brasil, número 1110 Fone 34612096 Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600 Fone 34381360 Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115 Fone 34532752 Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991 Sempre à disposição para melhor atendê-lo A Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A segunda-feira terá sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado em Dourados e região A noite também será de céu nublado O calor diminui com máxima prevista de 29 graus O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo frescal Novidade em sua mesa Ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Na hora de suas compras, peça produtos Cambi Leite que é leite, é leite Cambi Laticínios Cambi Telefone 3424-1213 Ouça agora As cotações agropecuárias O mercado do agronegócio fechou na sexta-feira com esses preços O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 295,00 pela rouba do boi gordo com 30 dias No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, há R$ 300,00 à vista Vaca gorda, há R$ 285,00 no Friboi e há R$ 290,00 no Brasil Global Em dourados, não disponível, saca de milho a R$ 94,00 e a de soja a R$ 166,00 Informou a GD Corretora Nossa parceria não para A Wilton Peneus caminha junto ao produtor Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade Marcas de alto renome para todas as suas necessidades Produtor, não deixe a sua manutenção para depois O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca Wilton Peneus, plantão de atendimento nessa quarentena No nove oitenta e um vinte e dois, oito dois três quatro Avenida Marcelino Pires, dois oito três, Jardim Clímax Dourados O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é o lucro certo que a Comid traz pra você Proteja o seu cultivo, prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa a singenta para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo, não duvide Pensou singenta, procure a Comid Consulte um adorno As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado Os preparativos para a safra 2021 de manga quente Estão em andamento na região do Vale do São Francisco Que engloba os estados do Pernambuco e Bahia A variedade produz frutos doces e com poucas fibras O que a torna preferida pelo mercado europeu Além disso, a quente possui maior valor agregado Quando comparada a manga Palmer e a Tome As primeiras florações estão surgindo nas roças E devem aumentar a partir do final de abril e início de maio Em algumas áreas, a indução floral foi realizada mais cedo Com o objetivo de tentar produzir maiores volumes da variedade Entre os meses de agosto e outubro Pois, em anos normais, a maior disponibilidade ocorre entre outubro e dezembro Escalonando a oferta brasileira desta manga E evitando o pico de exportações e a concorrência do Peru Na quinta-feira passada, completou um mês Que a Polícia Militar Ambiental lançou a Operação Prolepse De Prevenção aos Incêndios em Mato Grosso do Sul Com foco especial na região do Pantanal Tão prejudicada pelas queimadas nos últimos anos Todas as 26 subunidades da PMA Que conta com 325 policiais Estão atuando nesta operação Que tem foco principal A informação e na educação Sobre os riscos das queimadas Nesta fase informativa, 61 propriedades rurais foram visitadas E funcionários e proprietários receberam informações verbais Bem como por meio de folhetos A tendência é, nesse primeiro momento, haver um número maior de autuados Especialmente nos perímetros urbanos Em razão da maior quantidade de denúncias Com tendência de queda ao longo dos anos Pois o planejamento da operação É que aconteça até que sejam controlados Os problemas dos incêndios Primeiramente devido à parte repressiva Com multas Ainda necessária Mas depois pelo efeito das informações E do trabalho de educação ambiental Realizado nas escolas rurais E também nas propriedades rurais e assentamentos A ociosidade dos frigoríficos está em 60% Nas principais regiões do país Isso se deve à falta de matéria-prima Ou seja, gado gordo E pelo escoamento lento da carne bovina No mercado doméstico Quando a capacidade está ociosa E entra qualquer volume de animais terminados Já é suficiente para a redução Nas cotações dos animais Explicou o consultor em gerenciamento de riscos Da consultoria Stone X Caio Toledo Godoy Outro fator que está contribuindo Para esse cenário baixista No mercado do boi É a queda no faturamento das exportações Já que o dólar está abaixo dos R$ 5,50 A entrada de animais da safra no mercado Também influenciou as tentativas de queda nos preços Principalmente em Mato Grosso do Sul e São Paulo O consultor explicou que os preços da rouba Podem ceder no curto prazo E retomar patamar dos R$ 300 no mercado paulista E a estimativa para o segundo semestre É que tem uma sustentação nos preços da rouba As indústrias frigoríficas estão sendo afetadas Com baixos com aumento da produção E já reduziram a capacidade de abate Nas principais praças pecuárias Reforçou o Caio Godoy O presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira Afirmou que a casa deve voltar a se debruçar Nos próximos dias Sobre a regularização fundiária E o licenciamento ambiental Lira argumentou que diante do acirramento Da crise do coronavírus Os deputados federais vinham se dedicando A votação de propostas Relacionadas diretamente Ao combate à pandemia Mas sinalizou que a pauta deve passar A incluir os temas de interesse Tanto do setor ambiental Quanto do setor da agricultura De 68 mil empregos formais Com carteira assinada Registrados na agropecuária de Mato Grosso do Sul Em 2019 38 mil estavam ligados especificamente A bovino cultura de corte O que representa 55,6% do total Os números do RAIS O relatório anual de informações sociais Do Ministério da Economia Deu essa notícia E divulgada pela FamaSul No período de referência O levantamento aponta Que foram gerados 41 mil empregos formais Somente na pecuária de Mato Grosso do Sul O que contempla outras atividades Como os suínos Aves e cavalos De acordo com o boletim O ranking dos municípios Com mais pessoas empregadas Na criação de bovines Está alinhado com o tamanho Do rebanho do local Em primeiro lugar Apareceu Corumbá Seguido de Campo Grande Ribas do Rio Pardo Aqui da Oana E Porto Murtinho A faixa etária Que predomina Entre os perfis De contratação 26,9% Tinha entre 40 e 49 anos 25,9% Entre 30 e 39 anos Mais de 35% Dos contratados Possuíam Renda entre 1 E um salário mínimo E meio Começou oficialmente No dia 10 de abril A colheita do café Tipo Conilão Em Rondônia Segundo o agrônomo Janderson Dallazen A expectativa de colheita Para a safra É de 2,3 milhões De sacas Número que se aproxima Da safra passada E o clima É o principal fator Para o Estado Não ter aumentado A produção desse ano Assim como em outras áreas Produtoras de café do Brasil A chuva irregular E abaixo da média Também impactaram De forma negativa A produção do Conilão Rondônia é o segundo Produtor de café Conilão Do Brasil Atrás apenas Do Espírito Santo Contando com estrutura Para disciplinar E agilizar O fluxo de caminhões Até os armazéns A partir da construção Pelo governo do Estado Do Anel Viário Que contorna a cidade Em direção Aos terminais portuários Porto Murtinho Deve dobrar Esse ano As exportações de soja Pela hidrovia do Rio Paraguai Pela hidrovia do Rio Paraguai Da safra recorde De 11 milhões E 500 mil toneladas Os dois portos Em operação Trabalham com a expectativa De escoar 8% Ou cerca de 880 mil toneladas O volume das exportações De soja Pela zona portuária De Porto Murtinho Cresceu 57,8% No acumulado De janeiro a dezembro De 2020 Em relação Ao mesmo período De 2019 Com a entrada Em atividade Do porto Da Douradense FV Cereais E do aumento Nas estruturas Da agência portuária De Porto Murtinho Em 2019 Foram transportadas 233 mil toneladas Já no ano passado Foram 384 mil toneladas Com um balanço total De 396 mil toneladas A Rumo Malha Oeste Mesmo com 167 processos Administrativos Na Agência Nacional De Transportes Terrestres A NTT E multas acumuladas De 36 Milhões De Reais Continua sem fazer A devida manutenção Da Ferrovia Entre Campo Grande E Corumbá A agência Multou a concessionária Por causa do abandono Fiscalização realizada No mês passado No trecho Apontou que 523 locais Descumprem 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 Normas de segurança Com 21 mil 245 pontos Tendo entre 2 E 11 Dormentes Estragados Em sequência O que Trata De um enorme Risco A segurança Do tráfego De trens Representantes E especialistas Do agronegócio Ouvidos Pelo Globo Rural Fizeram avaliação Positiva Do discurso Do presidente Jair Bolsonaro Na quinta-feira Na Cúpula do Clima Convocada Pelo presidente Americano Joe Biden E transmitida Via internet Francisco Maturro Vice-presidente Da Associação Brasileira Do agronegócio Disse que o presidente Foi muito bem No discurso O Brasil Está novamente Inserido No cenário Mundial Disse o Maturro Especialista Em agronegócio E professor Da Faculdade De Economia E Administração Da USP Ribeirão Preto Marcos Fava Neves Também avaliou De forma positiva A participação No governo brasileiro Em sua avaliação O discurso De Bolsonaro Deixou clara A realidade brasileira E ressaltou Que o país Já contribui De forma Forte Na questão Climática Mundial Liderando Em energias Renováveis E novas Tecnologias Tocou No ponto Mais crucial Que é a redução Do desmatamento Ilegal E finalizou Com um chamado Para investimentos No desenvolvimento Sustentável Do Brasil Penso Que pontes Estão sendo Construídas E todos Subiram De andar Na questão Ambiental Avaliou O Neves A ministra da agricultura Tereza Cristina Citou o trecho Do pronunciamento Em que Bolsonaro Cita o país Como promotor De uma Revolução Verde no campo Produzindo mais Com menos recursos Vai construir Ou reformar A nível Materiais De construção Tem tudo Que você precisa Do básico Ao acabamento Sempre com o melhor Preço e qualidade Seja no sítio Chácara ou fazenda A nível Entrega para você Em Douraz E toda a região Então você amigo Da cidade Do campo Que precisa Construir Ou reformar A nível Está pronta Para te atender Nível Materiais Para construção Degrau A degrau Com você Rua Potrerito 2115 Jockey Club Fone 3424 4008 O nosso convidado Na sala de visita Traz para você Boas informações Brasil Adere a iniciativa Internacional De combate A crimes Organizados Na indústria Pesqueira Momento Agro O Ministério Da Agricultura Mais perto De você O Brasil É o mais novo Membro Da iniciativa Blue Justice Ao assinar A declaração De Copenhague Nesta quinta-feira O país Passa a cooperar Com uma política Global De combate Ao crime Organizado Na indústria Pesqueira O documento Foi assinado Pelo secretário De Aquicultura E pesca O setor O setor O setor de alimentos Gera em torno De 237 milhões De empregos A carne De peixe Responde Por aproximadamente 17% Do consumo Mundial De proteína Animal Em países Menos Desenvolvidos Esse número Chega A 50% Jorge Seif Destacou A importância Do país Endossar A iniciativa Blue Justice Num contexto Em que A demanda Por produtos Pesqueiros É grande E continuará A crescer Hoje É um grande Dia Para o Brasil Demonstramos Internacionalmente Com a adesão Ao tratado De Copenhagen Também conhecido Como Pacto Blue Justice O compromisso Que o nosso governo Que a nossa secretaria Que o Ministério Da Agricultura Tem No combate As pescas Ilegais Não reportadas Não regulamentadas Sobre ordenamento Pesqueiro Controle da produção Pesqueira Controle de frotas Todas essas Iniciativas Apontam Para esse Tratado Internacional O Brasil Tem o maior Litoral Do Oceano Atlântico Sul Com um total De 8.500 Quilômetros De extensão Sendo a pesca Importante Atividade Comercial Praticada Ao longo De todo O litoral Do país Esta vasta Área Litorânea É chamada De Amazônia Azul Que junto Com a zona Econômica Exclusiva Soma Aproximadamente 5,7 Milhões De quilômetros Quadrados O secretário Ficou ações Em andamento No país Como processo De ratificação Do acordo Da FAO Sobre medidas Nos estados Do porto Modernização E ampliação Do sistema De rastreamento De embarcações Por meio Por meio De parceria Linkado Com a iniciativa Blue Blue Justice E reforçamos O nosso Posicionamento Sobre o controle Ambiental E a responsabilidade Que temos Com os nossos Recursos naturais A Blue A Blue A Blue Justice Contribui para atingir Os objetivos De desenvolvimento Sustentável Das Nações Unidas Além do Brasil Outros 33 países São assinantes Da declaração De Copenhague Para o Momento Agro De Brasília Sérgio Pastor Momento Agro O Ministério Da Agricultura Mais perto De você Tudo que se planta Dá Nessa terra Pértil Regar Da suor Que recebe A semente Sempre a melhor Sêmen Barra É garantia Do plantio Até colher A produção Com gente Que conhece Sabe Cuidar Do seu chão Sementes Fertilizantes Defensivos Agricolas Soluções Para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor Exclusivo Sementes AgroSeries Lojas Em Dourados Fone 3489 1248 E em Carapó 3453 1133 E assim Vamos encerrando O programa de hoje Agradecendo a todos Pela audiência Aqui na 92,1 E marcamos Um novo encontro Amanhã Às 6 horas Se Deus quiser Bom dia Dourados Bom dia Região Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL